A gente bebe pra voltar pra casa, bebe pra falar sem medo É como se fôssemos o mesmo cara perdido Me parece estranho não falar com estranhos Quero novidade, quero estar solto quando oportunidade surgir Já perdi semanas, o ano passando e eu aqui Vendo a mesma coisa tem temporada nova, ai meu Deus me perdi Porque sempre que saio, viro passagem, sempre dá vontade em vez de ser normal E a partir daí já tá tudo certo, vou cair em algum buraco, vai ser legal A gente bebe pra voltar pra casa, bebe pra falar sem medo É como se fôssemos o mesmo cara perdido É que pensar dá até medo Bate e não volta, afasta isso de mim Quero é ficar bom, ignorância é um presente, não sou tão especial assim Já que tudo que eu faço não é porque eu gosto E sim porque parecia que ia ser legal Já tá chegando a hora e me parece certo Essa é só mais uma noite de observar Beber, beber, pensar, pensar Talvez esquecer Observar, beber, beber, pensar, pensar Talvez esquecer Observar, beber, beber, pensar, pensar Talvez esquecer Observar A gente bebe pra voltar pra casa, bebe pra falar sem medo É como se fôssemos o mesmo cara perdido A gente bebe pra passar vergonha Torcer pra ser notado um dia Conseguir puxar algum assunto Quem nem queria A gente bebe pra voltar É que pensar dá